Olá, colega! Eu estou aqui ao lado do Moraes, presidente da ASCAD. Nós estamos aqui para te fazer um convite para um evento muito especial, o nosso Arraia Légio. Moraes, comenta com a gente aí quais são as atrações, que dia vai ser o evento, o que a ASCAD está preparando lá para a gente. Começando com a data, né? Dia 7 de junho, reserve na sua agenda para você vir ao Arraia Légio. É um evento realizado em princípio de Légio, ASCAD, 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 ASCAD e o Clubs. Um evento voltado para a nossa comunidade, os servidores do Legislativo e suas famílias, onde se encontram os aposentados de muito tempo, né? E lá nós nos confraternizamos uma vez por ano. Parece incrível, mas nós nos encontramos no Arraia Légio. Então, convido vocês. As atrações já estão definidas, né? Que é Flávio Leandro, um grande forrozeiro. Baião de Dois, que é uma outra banda que já participou dos nossos eventos, né? E Nego Rai, convidamos vocês para, no dia 7 de junho, comparecer a essa grande festa, que é o Arraia Légio. Note aí na sua agenda, 7 de junho, e os ingressos começam a ser distribuídos na plataforma CINDILégio Smice a partir do dia 6 de maio. Então, tá junto lá! E aí